Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Meus amigos, essa semana, esse final de semana está sendo muito abençoado de tantas maravilhas de Deus. Há coisas lindas, o último culto foi muita gente curada pela televisão, então vieram muitos testemunhos. Tudo prova que o povo está abrindo o coração e entendendo que é na palavra de Deus que nós resolvemos nossos assuntos. Lucas 12, versículo de número 35, onde Jesus fala o seguinte, eu vou repetir, fazer uma ligeira recapitulação para te dar a mensagem nova. Estejam-se exigidos os vossos lombos e acesas as vossas canteias. Nós somos soldados de Deus, soldados em serviço. Soldado em serviço não fica sem estar preparado para a hora da emergência. Não tem que ir trocar de roupa e procurar onde está o coturno dele, onde está a arma dele, onde já está todo preparadíssimo. É o que Jesus está falando. Nossos lombos espirituais têm que estar com a revelação de Deus, aquela palavra viva que ele colocou no nosso coração, que é o nosso encontro com Deus. Está no Salmo 4, primeiro versículo, David disse, Ó Deus da minha justiça, ouve-me, ó Deus da minha justiça. Porque ele entendeu que Deus era a justiça dele, então ele chamava Deus pelo nome que Deus se revelou a ele. A gara, a concubina de Abraão, se perdeu no deserto, não tinha como ir a morrer ali. Ela orou e ela viu Deus e Deus então falou com ela, mandou ela voltar para cá de Abraão, que ela estava fugindo da patroa dela e se humilhar. Aí o que ocorreu? Ela disse, Deus da vista, porque ela viu. Se ele fala sobre a prosperidade, é o Deus da sua prosperidade. Se ele fala sobre a cura, é o Deus da sua cura. Daquela promessa, aquilo é uma aliança que ele está fazendo com você. E você logo faz a sua parte, que é somente crer. Não tem mais nada a fazer a não ser crer. Aí no versículo 2, ele diz o seguinte, Sede vós, semelhante aos homens, que espero o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Deus não quer nada atrasado. Às vezes eu falo, vamos orar, a pessoa para, olha, aí tira o óculos, põe do lado e tal. Já estou orando quando a pessoa levanta. Não, já pronto, já está preparado, eu quero. E prestando atenção na palavra, porque se ela se lhe abre, você segura aquela revelação. Ali está Deus para lhe abençoar. É como na volta da vitória. Sentiu a presença de Deus, manda o mal embora e crê. E quando você vê, já foi curado. Nós temos que ser essa pessoa bem esperta. E quando vier e bater, logo posso abrir-lhe. Não quer demora, não. Bem-aventurado aqueles servos, quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Eles são bem-aventurados, bem-suendidos. Por quê? O que vai acontecer? Em verdade, o dia que se cingirá, o próprio mestre vai se vestir, trocar de roupas, da roupa de senhor para onde servo. Presta atenção. Jesus com roupa de servo, olha bem. E os fará sentar à mesa, vai nos fazer assentar à mesa. E o que mais? E chegando-se, os servirá. Vamos ser servidos por Jesus. Na grande ceia que ele vai fazer. Meu irmão, a grande ceia nós estamos participando dela. É tudo de bom que nós precisamos. É só sentar no banquete, na presença dos inimigos, e comer que Deus já preparou em nome de Jesus. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira, e não falou da primeira nem da quarta, eu fiquei meditando. A primeira, quase ninguém está dormindo, que começava às seis da tarde. Ainda está tendo que conversar com a família, resolver alguns assuntos. A segunda já pesou o sono. Para eles, eles iam para a cama com as galinhas, e acordavam com o galo. Quer dizer, era de seis à nove da noite, a primeira, não falou dela. Falou da segunda, nove à meia-noite, e da terceira meia-noite, às três da manhã. E se vier na terceira vigília, e os achados, a quarta não falou também. Tem muitos que acordam cedo, então já estão vigiando. Tem que viajar quando o sono é mais pesado. Não quer dizer que você não vai dormir, não. Isso aqui é simbólico. Então, a situação, aqueles dias que ele estava aqui, bom, ele vai vir qualquer hora, vão esperar. Mas aí entrou a segunda vigília de anos, não sei quantos anos essa vigília, e o pessoal começou a dormir, esquecendo daquele zelo que tinha que ter para com a palavra. Entrou a terceira. E quando começar a vir as coisas, como agora, a pandemia, tem desesperado, tem que buscar Deus. Agora já estão pensando diferente. E se vier mais praga aí, que a Bíblia fala que vai vir praga à vontade. Você se prepara. Aí vão focar na quarta vigília. Mas se for que ele venha na terceira, tem que estar vigiando. E prosperidade, muito, agora não. Agora não. Calma, come, regala-te, tem-se preparado pra muitos anos. louco pra quem será o que tem-se preparado. Se vier na segunda e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurado, são os tais servos, bem-sucedidos. Porque se ele encontrar nos vigiando, vai nos abençoar. E se encontrar dormindo, dormindo continuaremos, quando acordar já é tarde. Vamos ficar na palavra de Deus. Vamos dar a volta à vitória agora, pessoal? Ficar de pé? Olha, é coisa linda a volta da vitória. Você vai cantar, sentir o apresente de Deus, solta a sua oração, determina. Eu preguei isso, uma reina, que foi a primeira. Tinha uma senhora aqui, na adoração, ela agarrou o anjo mesmo. Mas orou, orou, e o mal dela desapareceu. E foi, mas como é que você está agarrando o anjo? Pei, 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 pei. Depois da Deus de chibonho, curva a cabeça e fecha os olhos. Querido pai, queremos agora, entrar na batalha da nossa vida. O senhor sabe o que é que está nos atrapalhando, mas eu quero agora, na volta à vitória, que essa pessoa entre agora, na tua presença, para receber tudo aquilo que tem. Pai, abençoe esse povo, e você diz amém. Vamos aplaudir a Jesus? Aplausos É o Mestre que opera milagres, é o Mestre que opera milagres, é o Mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, o amor de Deus é grande, eu parto do coração, o amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé é em Deus, Ele tem a misericórdia, e a piedade dos filhos seus. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Não me posso citar a tua bênção, não me posso citar a tua bênção, não me posso citar a tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, que vem te ajudar. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. Seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres, maravilhas vai conferir. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo para cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Glória a Deus! Podem sentar em nome de Jesus, e vamos ver agora aquelas maravilhas lindas que ocorreram nas nossas cruzadas com esse mundo afora. Maestro, por favor. Jesus é o remédio para sarar qualquer tipo de dor, inclusive sequelas de sérios acidentes. Me orou, minha mão estava doendo, e meu pé também que tinha quebrado. Você estava usando essa amuleta há quanto tempo? Há 11 meses. 11 meses? E por que que usava? Porque eu tive um acidente, caí no telhado e quebrei o pé. Mas não estava podendo firmar no pé? Não. Sem ela, o senhor não estava conseguindo andar? Não. Então, mostra como é que o senhor andava para nós. 11 meses. Mostra, mostra. Igual o senhor andava. Era assim? Era. Agora põe ela no ombro em nome de Jesus. Vai para casa, irmão. Oh, glória a Deus. Esse Deus é lindo, né, pessoal? Mais de 20 anos que eu sofre da coluna. Mais de 20 anos? É, mais de 20 anos. E agora? Agora, graças a Deus, fui curada. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. O braço meu já estava incluído, né? Ele levantava, até que altura ele levantava? Ele levantava só até aqui. Mas agora, graças a Deus, levantou bastante. Oh, glória a Deus. Dor na coluna. Quanto tempo? Já faz tempo, já. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos? O que você não fazia por causa dessa dor? Abaixava, sim. Não abaixava? Abaixava, não. Então abaixa agora em nome de Jesus. Não dói mais? Não. Vai que Deus te curou. Meu irmão, Deus está dizendo para mim, para você, que Ele nos chamou para nós participarmos da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a gente ser uma pessoa vitoriosa. E não somente um obediente disse daquilo, mas um participante. Uma pessoa que tem nela, nas veias espirituais dela, o sangue da fé correndo. Que tem a força que Jesus Cristo tinha para dizer a Lázaro sai do túmulo. Para dizer a tempestade, vai embora, ao vento em modeste, ao mar gálate. E tudo isso passa a nos obedecer. Como participantes dessa glória, temos autoridade no nome de Jesus. E diante dela, o mal não resiste. A senhora levantou a mão que sofria muito? Muito. Eu tenho até os raios-x em casa, que a minha coluna é crônica, a doença que eu tenho na coluna. Doença crônica? Crônica. O que a senhora sentia com essa doença crônica? Ah, muita dor. Eu fazia tudo quanto era raios-x que eu batia, nada, tudo. Estava sempre a mesma? Sempre a mesma. Ela não podia abaixar? Nada. Eu trabalho e quando eu trabalhava, doía muito. Então abaixa até o chão agora aí. E agora? Agora eu não sinto mais. Nem vai sentir mais que Jesus curou. Esse Jesus não é lindo, pessoal? Como a senhora sofria? É, desgaste nos discos, cervicalgia e deu fibromialgia. Traz ela aqui em cima. Às vezes eu tinha que usar até colar cervical. Faz tudo que você não podia fazer agora. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus renovou você hoje. Jesus não é bom, pessoal? Eu tenho 11 anos com artrite remadoide e tem mais de dois anos que está com astrose em cima dos pés e eu não consigo atravessar a rua de um lado para o outro. Hoje eu dei a volta duas vezes. E para andar só com ela? É, eu ando com ela porque eu perco o equilíbrio. Eu sinto fraqueza da pele. Então, mostra como é que você estava andando. E você está há quanto tempo andando com ela? Eu tenho uns dois meses que eu estou andando com ela, mas na rua eu sempre andava segurando o braço do meu esposo. Dei de casa segurando. Mas já dá para andar sem ela agora? Eu dei duas voltas sem ela. Sem ela? Então, põe ela no ombro aí. Vai, caminhando eu vou para Canaã. Aleluia! Oh, glória a Deus! Está indo para Canaã? Já estou indo. Já cheguei, Canaã. Já chegou. Volta para lá agora. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus! Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a Ti? És poderoso, Senhor, envolto em Tua fidelidade. E vamos aplaudi-lo, não é irmãos? Nós estamos preparando você para a oração, que daqui a pouco eu faço e o pastor Jaime continua, que eu sigo a minha viagem, mais campanhas por esse mundo afora. Vamos agora para Oséias capítulo 12. Oséias é o Velho Testamento, tem Ezequiel, Daniel, Oséias, depois vem Joel. Então é fácil encontrar Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Capítulo 12, nós começamos aqui, cada um eu estou lendo o versículo, mas eu faço uma voltazinha para você entender o assunto. O reino da casa de Davi dividiu-se em dois por ordem de Deus. O rei Salomão se desviou no final da vida dele e Deus disse que ia tirar e ia dividir o reino. O profeta Aís recebeu uma direção de Deus e encontrou com Jeroboão, que era um sérgio de Salomão, que Salomão quis matá-lo e fugiu para o Egito. Salomão morreu e ele voltou. E disse para ele assim, olha, eu vou te fazer uma coisa. Pegou a túnica dele, novinha, rasgou em doze partes, toma dez partes. Deus vai te dar dez tribos das doze de Israel. Ele fundou o reino do norte e a casa de Davi ficou com Judá e Benjamin só. Mas logo quando ele fundou, ele já começou a mostrar que ele não era uma pessoa firme na fé. Ele um dia olhando, o pessoal estava indo para Jerusalém e adorava assim, vão gostar do reino de lá e vão para todo mundo para lá. O que ele fez? Mandou fazer dois bezerros de ouro e disse, Israel, esses são os deuses que te tiraram do Egito. E depois ensinou o povo adorar bezerro. Idolatria. E o que ocorreu? Foi coisa má. Aí ele começou a... Ele não tinha sacerdote. Sacerdote correram tudo para ajudar, porque era de Deus. Ele então começou a consagrar sacerdote. Qualquer pessoa que desse um presente maior lá, você é sacerdote. Tem gente na vida que tem o dom da oratória. Tem uma presença física bacana, cativante. São caricatos de precadores. E se você trouxer aqui, eles fazem um discurso religioso que quem não conhece a palavra de Deus. Nossa, isso é Deus. Talvez ele vai dobrar essa igreja cinco vezes mais do que nós temos de povo. Mas deve fazer isso? Não. Ele não é chamado para isso. E o Jeroboão fez. O que ocorreu? Olha aqui. Efraim é um dos nomes do reino de Donós. Que é um filho de José. Tinha uma tribo chamada Efraim. Dividiu-se a de José em dois. E às vezes era chamado de Efraim. Mas era o pessoal do norte. Do reino chamado Israel ou Samaria. Efraim se apacenta de vento. Não adiantava nada aqueles cultos que eles faziam. Aquela eloquência. Aquilo ali é para outras coisas na vida. Cada um tem o seu lugar. Óbvio de Deus é quem tem a marca de Jesus. Quem tem a experiência com Jesus. Então o povo de lá gostava. Mas estava se apacentando de vento. Quem é apacenta de vento? Quem vai acontecer? Mente vazia. Coração vazia. Oficina do diabo. E o diabo então começava a usar. E segue o vento leste. O vento leste é o vento das tempestades fortes. É o vento quente. Que acaba com a sementeira. Quando chove, aquele vento é um perigo. Aí continuando. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. Todo dia. Porque ouvia o vento. E continuava praticando. Multiplicando a mentira e a destruição. E fazia aliança com a Síria. Que era um reino. O primeiro reino da Síria durou 13 séculos. Que queria o mundo todo aos pés dele. Fazia aliança com o inimigo. E o azeite se leva ao Egito. E levava a unção deles para o Egito. Desperdiçando. O Egito era cimo de pecado. Simbolicamente era o pecado na Bíblia Sagrada. Dois agora. O senhor também com Judá tem contenda. O Judá não estava todo certinho não. Tinha rei que era perverso também. E castigará Jacó segundo os seus caminhos. Fez coisa errada é castigado. Hoje é a mesma coisa. Você vai para o erro. O Deus então tem que abandonar você. O inimigo começa a agir. Você volta. Aí se transforma. Mas por que ir para o erro se você vai sofrer? Mas o povo é meio como criança. O símbolo do povo é ovelha. Ovelha não tem muito juízo não. O pastor tem que tomar conta. E às vezes tem que ser enérgico. Então, castigará Jacó segundo os seus caminhos. Segundo as suas obras o recompensará. Havia coisa boa em Jacó? Havia. Aí Deus vai falar que agora quando Jacó não tinha nascido ainda. Ele e Isaú estavam no vento da mãe e brigavam. A mãe foi consultar a Deus. O que está havendo o senhor? Nunca ouviu falar disso? E Deus disse. São dois povos que vão surgir do seu ventre. O maior, que era o mais forte, vai servir o menor. Quem ia nascer primeiro? Jacó. Já estava encaixado. O Isaú forte puxou o Jacó e saiu. Aí olha o que aconteceu. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão. O que foi missionário? Ele nasceu com a mão no calcanhar. Agora vamos fazer o quadro. Vocês sabem como é que nasce uma criança. Se segurar no calcanhar, não tem firmeza. Se ele segurasse aqui depois do tornozelo na perna do irmão, está certo. Ele segurou ali tudo. Mas ele não tinha nem nascido, nem chorado tinha. Mas Deus deu um toque nele e ele já aceitou e tomou. Então ele era um homem que Deus podia dar toque e seria obediente. É a mesma coisa hoje. Tem pessoa que viu o pecado e Deus está falando, não vai, ele vai. Quebra a cara. O de Deus? Não, não, sou do outro time, estou fora. Vou tomar um banho bem gelado, para com isso, não estou nessa não. Sou de Deus. Então o Jacó saiu agarrado no calcanhar do irmão. Você sabe que o trabalho de parto é muito trabalhoso. É uma expulsão que a mãe faz do filho. E o filho se esforça para sair. É tudo de Deus ali. Mas não tirou a mão do calcanhar. Eu fico imaginando, como é que pode? Uma criancinha, né? Nem tinha chorado, não entendia nada. Segurou e ficou, porque sentiu o toque de Deus. E o que mais? E pela força, como o príncipe se ouve com Deus. Lembra que lutou com o anjo? Deus estava naquele anjo. E ali, Deus estava na mão dele. Deus se apresentou como um anjo para ele. Quando Deus lhe revela uma palavra, a palavra é Deus. Ele está na sua mão. Se você crer, ele não pode negar aquilo não. Ele não nega. Ele quer ver você lutando. Ele se ouve com Deus. E o que mais aconteceu? Diz aqui, como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Ele sabia que ela era um príncipe. Conseguiu força, porque tinha uma missão de Deus. Quem tem uma missão de Deus, tem força. E lutou com o anjo e prevaleceu. Eu fiz até um quadro aqui, que eu, de vez em quando eu faço, daquelas lutas de boxe, nós tínhamos no passado. Hoje em dia não tem muita mais não. O negócio de falir tudo, quebra a perna dos outros, não é bom não. Mas aquele outro também já não era. Aqueles caras fortes, como o Mike Tyson. Eu ficava olhando, se um cara desse der um murro na minha cara, acabou comigo. Mas quando chegava o décimo, 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 décimo primeiro, décimo segundo assalto, terminava em doze, meia hora de luta, um pouquinho mais, só. Aqueles grandalhões, pessoal. Teve uma luta então, que eu ria à vontade. Ele, foi uma sorte, se eu estivesse forte, jogava em longe. Mas não tinha força. Mas o Jacó lutou a noite toda, irmão. Não foi trinta e seis minutos, não. Não foi meia hora, foi a noite toda, com o anjo que é mais forte e prevaleceu. Ele tirava a força da fraqueza. Porque ele tinha a chamar de Deus, o toque de Deus. Como ele segurou o calcanhar do irmão. Por isso que o nome dele foi Jacó. Na hora que vira ele nascer, dizia assim, ele é Jacó, ele vai suplantar o irmão. Suplantador é Jacó. Aí o que ocorreu aqui? Conflintou com o anjo, prevaleceu. Isso aqui, lá no engenho não diz. Mas o autor aqui, sentiu de Deus e colocou. Chorou e lhe suplicou. Quando você está lutando com Deus, você não tem que obrigar a Deus fazer, não. Ele ali chorou, eu não posso. E tal, e tal. Suplicou ao Senhor Deus. E o que ocorreu? Na hora, não. Aí fala assim, em Betel o achou. O dia chegou que Deus respondeu para ele. E que mais? E ali falou conosco. Quem falou com ele? Sim. Com o Senhor, o Deus dos exércitos. Foi com ele que lutou. O seu caso é com o Senhor, o Todo-Poderoso. Nesse nome, ele tem poder para fazer tudo. Ele é o Deus dos exércitos, Israel. Que com o tempo, Davi nunca perdeu uma batalha. Porque Davi cria. Os outros não venciam porque não criam. O Asa foi orgulhoso. Quando viu o Zerá de Eutiópia, veio com um milhão de soldados. E só tinha 500 mil. Vou perder. Ele orou a Deus. E Deus entrou em ação. E deu vitória para ele. Meu irmãozinho, está faltando mais oração. Mais entrega a Deus, mais rendição. Está faltando você ocupar o seu lugar determinado. Para você julgar, lutar retamente e prevalecer. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Jacó sempre pensava no Deus que se revelou a ele. Era o memorial dele. Nós temos que olhar para Jesus que é o nosso memorial. Jesus devotou da nossa doença. Transgressão e iniquidade. E em Jesus, nós somos curados, libertos, prosperamos. Ainda somos salvos da perdição eterna. Ele é o nosso memorial. Jacó nunca esqueceu. Pôs ele como memorial. E o que mais? Tu, pois, falando para mim, para você, falando aqui, para o pessoal do Reino do Norte, também o de Judá. Converte-te a teu Deus. Ué, mas já não sou de Deus, é, mas você tem que converter. A cada dia. Esse mundo põe cada coisa em nós, quando a gente vê, está desviando. Não, tem que converter Deus. Eu sou teu, eu não abro mão. Deus, eu estou mole por dentro, eu não estou reagindo. Me dá essa força, Deus. Eu preciso. Eu sou teu servo, eu sou teu príncipe, tua princesa. Os irmãos têm que orar desse jeito aqui. Tu, pois, converte a teu Deus, guarda a beneficência, a arte de fazer o bem e o juízo que já foi executado em nosso favor. Não perca. Na morte de Jesus, nós fomos curados, perdoados, recebemos a salvação eterna, fomos vivificados. Não temos mais nada que possa nos impedir de ir para o céu, mas temos que lutar. Temos que guardar a beneficência, que a arte de fazer o bem e o juízo. E em teu Deus, espera sempre, porque Ele vai lhe abençoar. Vamos ficar de perna, vamos orar agora. Pastor Jaime já está vindo aí, vai continuar a oração comigo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Lembra que eu falei que é rápido, tudo com Deus é logo, pessoal? Você tem que se apresentar logo diante do Senhor Deus. Curve a cabeça e feche os olhos agora. Faz uma oração de dez segundos, baixinho, conta para Deus o que você precisa. Meu Deus, agora eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que está em pé aqui na igreja, em casa, em qualquer lugar. E que está orando agora, Pai. E chegou o momento que nós vamos prevalecer com o Senhor contra o mal agora. Pois Deus, eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa. Eu repreendo toda a força do mal. Eu reprove e digo, demônio, tira a mão dessa vida. Tire a mão dessa pessoa. Vai embora. Eu não estou pedindo, eu estou determinando. Em o nome do Senhor Jesus Cristo está paralisada a tua obra agora. Saias dessa pessoa. Vai-te embora agora. E não perturbe mais. A partir de agora, todo o poder de Deus já está atuando em seu favor. Meu Deus, eu te peço. Agora, use o pastor Jaime poderosamente. Lutamos, ó Pai, na certeza da vitória que ela já foi alcançada em Cristo. E em Cristo somos mais que vencedores. Você vai orar, levantando a sua voz. É o mal. Chame esse mal e diga, saia daqui. Agora, é hora de você ver os sinais. De você ver maravilhas. De ver o poder de Deus operando. O poder de Deus se manifestando, Pai. É do alto da cabeça à planta dos pés. Onde houver uma dor, uma infecção, uma inflamação. Deus não pode ficar. O teu poder está agindo agora. Essa pessoa que hoje não está conseguindo mexer o braço direito. Não sei se foi mau jeito. Deus se recuera de um tombo, de uma cirurgia. E essa pessoa não está levantando o braço. Não estava. Porque ela vai levantar agora. Em nome de Jesus, toca. Deus seja tendinite, bursite, seja osteoporose. Seja o que for, vai sair. Inflamação de um tendão. Vai desaparecendo agora. É no nome de Jesus. É essa falta de ar. É esse cansaço que a pessoa está. Vai desaparecer. Essa azia, essa queimação no estômago. Essa dor no estômago muito forte. Não vai continuar na vida desta pessoa. Eu uno a minha fé com a fé de cada um deles. Levanto a minha voz. Digo, mal saia. Vai embora. Eu exijo. Eu ordeno. Eu determino. Em nome de Jesus. Vai embora a dor. Vai embora a inflamação. Vai embora a infecção. Vai embora a falta de ar. Vai embora a perturbação na mente. Essa pessoa está com uma dor na alma. Essa pessoa anda triste. Anda amargurada. Pois eu exijo. Que vai embora essa angústia agora. Vai embora essa dor lá dentro da alma. Eu digo, fora. Todo mal. Ainda que seja uma obra de bruxaria. Ainda que seja uma obra de magia negra. Ela é quebrada. Ela é desfeita. Ela é anulada. Em o nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos. Seu corpo é templo do Espírito Santo. E é para você louvar a Deus agora. Diga obrigado Senhor. Eu recebo a minha bênção. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Nosso Deus é bom em todo o tempo. Verifique aí agora. Não deixe contar. Tem que contar aí. Você não estava levantando o braço. Levante em nome de Jesus. Estava com falta de respira. Puxa o ar mesmo em nome de Jesus agora. Verifique se está com uma pressão na cabeça. Estava com a dor na alma. Não tem que ser engatado. Tem que dar o testemunho em nome de Jesus. Quem vai dizer que a dor já saiu. O mal já saiu. Levante a mão em nome de Jesus. Vai lá pegar. Não deixe contar não. Levante a mão. Pastor. Hoje é meu braço não estava levantando mesmo. Agora estou levantando. Não estava indo para trás. Está indo. Minha cabeça estava pesada. E saiu o peso na cabeça. Saiu a dor no peito. Agora saiu a dor nas costas. Levante a mão para dar o testemunho. Em nome de Jesus. Cadê a pessoa que já levantou a mão aí? Levante a mão para contar. Em nome de Jesus. A pressão na cabeça foi. Tem que contar. Vai lá o brejo. Pega lá em nome. Na galeria. Cadê o rapaz da galeria? Isso. Levante a mão aí para contar. Aqui o jovem. Aqui o branco. Fala. Eu estava com uma pressão aqui no lado esquerdo da cabeça. Agora passou. Passou. Glória a Deus. O verde lá atrás. Persiguação psicológica. Está se indo bem agora? Glória a Deus. O vermelho, por favor. Eu estava com muita dor na perna. Estava até puxando. Mas agora passou. Você estava andando puxando a perna? Está. Mostra para mim, por favor. Isso. Imita aí. Não imita antes. Como é que era antes? Estava andando assim. Deixa ele pegar. Agora anda normal, então. Passou agora? Passou. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Lá atrás, o branco. Eu estava com um peso no corpo, no tórax, mas graças a Deus passou. Amém. Glória a Deus. Aqui na minha esquerda, o azul. É dor de garganta, aquela frio. Glória a Deus. Eu quero mais, pessoal, ver mais. Nós estamos aqui debaixo da unção de Deus. Aproveite o que Deus está fazendo no nosso meio. Vai lá. Seu braço não levantava? Levante e deu testemunho. Tem que contar. Vai lá contar. Em nome de Jesus. Pressão nos olhos e dor de cabeça passou. Passou. O verde. Estava com a munheca muito doendo. Esses dias todos, não conseguia mexer direito, nem pegar nada. E a coluna também. Graças a Deus, estou bem melhor. E a mão melhorou aí? Melhorou. Em nome de Jesus. Parece que é nada, não, mas... Eu recebo. Dói. Mais alguém, pessoal? Em nome de Jesus? Para dar o testemunho? Vai ali. Pega ali. Dá lá atrás também. Tem alguém lá atrás levantando a mão. Tem aqui, tem lá atrás. Vermelho. Eu estava muito triste e angustiada. Eu vinha para cá e aconteceu um caso muito triste no metrô Tatuapé. Uma pessoa pulou. Que coisa. E ninguém sabia porque que aquela pessoa pulou. É que mexeu com a... Aí eu fiquei muito triste aqui. Eu estava tremendo. Mas graças a Deus agora eu estou melhorando. Eu odeio por isso. Amém. Lá em trás, o branco. É, pastor. Eu estava com uma depressão muito forte. E na volta da vitória, Deus me libertou. Fica aí. Fica para cima agora. Fica só com vitória. Amém. Pessoal, sentem, por favor, cá do horário. E diretor, vamos agora à novela da vida real. Por favor. Desde que eu era criança, eu sofri muito com depressão. E eu imaginava que era normal tudo isso. Que essa tristeza que ela trazia com ela, pela vida que a gente levava, era uma vida pobre, né? Depois ela casou. Eu percebia que ela não ficava em casa com o marido. Ela ia para a casa dos meus pais. O pai colocava um colchãozinho no chão. Ela ficava deitada naquele colchão. Ela não se movia. Sentia uma dificuldade para andar, os braços para movimentar. Eu tinha dores terríveis no corpo o tempo todo. Eu chegava a tomar seis comprimidos e as dores não aliviavam. Deise sente dores terríveis 24 horas por dia. O que a impossibilita de trabalhar fora e até mesmo de realizar as tarefas do lar. A minha mãe praticamente não fazia nada em casa. As funções do meu corpo já estavam todas comprometidas. Chegou um ponto assim que eu não conseguia mais comer. E eu comecei a ficar igual ela. Pegava a minha boneca. Eu ficava no meio da rua, tendo pensamentos depressivos. Tipo, que um carro ia vir me atropelar. E que eu ia para um lugar melhor. E a minha mãe era assim. A minha família tinha muita gente depressiva. No início de 2007, Deise conhece o Show da Fé. Cria forças e procura a Igreja da Graça. Comprei uma Bíblia. Comecei a assistir os cultos. Comecei a aprender a palavra. Eu aprendi a orar. Eu não sabia orar. Eu aprendi que a gente tem que determinar. Então, quando eu recebi Jesus, eu comecei a sentir força nas pernas. Aos poucos, eu percebi que todo o meu organismo foi voltando. Foi se restabelecendo. Coisas que ela não fazia, ela começou a fazer. Ela já saía sozinha. Então, ela abriu as portas para Jesus. A gente começou a ver a mudança. Ela tomava muito medicamento. E, de repente, ela abandonou todos os medicamentos. Quando eu cheguei no médico, ele falou assim. Você não poderia ter feito isso. Mas, mediante o que você está me relatando, ele falou assim. Eu vou fazer uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer. Ele falou assim. Eu vou te dar alta. Aí, eu vi o que Jesus fez na minha vida. E eu queria que ele fizesse isso com outras pessoas. Eu pedia a Deus que ele me desse condições financeiras. Para que eu pudesse ajudar o patrocinador. Eu lembro que quando ela sentiu no coração de patrocinar, ela não trabalhava ainda. E ela tinha aquele sonho de patrocinar. E ela comentava com a gente. E daí, de repente, ela começou a patrocinar, mas com valor bem pouco. E eu comecei a profetizar que, em nome de Jesus, eu ia ter condições. Até que chegou o dia que Deus me trouxe um bom emprego. Eu fiz um concurso público. Eu sou estatutária. E, de lá para cá, eu continuo patrocinando com muita alegria. E, através disso, Deus tem feito muitas obras na minha parte financeira e em toda a minha vida. E, através disso, eu fui completamente liberta. Eu consegui tirar a carteira de motorista. Hoje eu dirijo. Hoje eu vou para onde eu quero. Eu não tenho mais fraqueza nas pernas. Ela não tem mais dor. No ambiente em que trabalha, Deise é conhecida pela alegria que possui em abundância. A Deise trabalha comigo na escola. Ela transmite a alegria que vem de Deus. Porque na presença do Senhor há sempre a abundância e a alegria. E ela está sempre na presença do Senhor. Hoje eu não tenho mais problema de depressão nem nada. E hoje, todo mundo da nossa família já tem fé. E todo mundo já tem uma vida muito melhor. Não tem mais pessoas cheias de doença, depressão. Então, faz 11 anos que eu estou liberta da depressão e de outros problemas que eu tinha, problemas emocionais. E hoje eu sou muito feliz com Jesus. Então, Jesus modificou tudo. Se vê, né? Só alegria. Mudou completamente. A colega falou, a alegria está na presença de Deus. Quando você anda, muda completamente. É uma coisa que vai atingindo a família. Mas a Bíblia diz, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O prazer dela é ajudar. Porque ela disse, se Deus me ajudou, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Ela entendeu. Eu, patrocinando, você faz isso. Você faz com que o evangelho chegue na vida de outras pessoas. Assim como você foi liberto, outros também receberão a libertação. Vamos responder a primeira pergunta, diretor? Por favor. Missionário, como eu posso ensinar meu filho a orar e ler a Bíblia? Assim, como posso ensinar? Tranquilo. Primeiro você. Aprender com Deus. Porque o Pedro disse que eu tenho, isso eu te dou. Aprenda você com Deus, que aí naturalmente você vai ensinando. Ele ler a Bíblia, ele orar, buscar. Claro, você não falou a idade do seu filho. Mas verá que conforme a idade dele, você vai ensinando. Vai chamando ele para orar. Eu tenho um neto que estava de três anos. Nós ensinamos ele a orar. Vamos abençoar. Vamos agradecer pelo alimento. Na linguagem dele, é claro. Ainda não lê, mas aí a mãe já vai lendo os versículos para ele. E assim a criança vai aprendendo, entenda bem, o prazer de estar com a leitura bíblica, o prazer de estar na presença de Deus. Não esqueça. Você tem que aprender para você ensinar aos outros. Isso é importante. Vamos agora, mais uma pergunta? Missionário, como que eu posso viver a minha vida para Deus? Hoje eu passo o Jaime respondendo, né? Só vou para mim. Como é que você vive para Deus? Vivendo em comunhão com a palavra. Se você andar em comunhão com a palavra, você vai adorar a Deus, porque Ele é Deus. Você vai respeitá-lo, porque Ele é onisciente. Você sabe. O temor a Deus, ao princípio? A sabedoria. O que é temer a Deus? Respeitar. Você começa a respeitar a onisciência dEle. Você sabe o que Ele pensa. Você respeita a onipresença dEle. Você sabe com onde você está. Os olhos do Senhor estão olhando para você. Você começa a viver para Ele mesmo. Então, mais em comunhão. Mas não é prisão, não. Nós não somos prisioneiros. Se somos prisioneiros, somos prisioneiros do amor. Somos prisioneiros de Cristo. De dar o Evangelho para as pessoas. de levar o amor de Deus para as pessoas. Nem aquilo. Vou fazer uma coisa. Ah, Deus está vendo. Ah, se Ele não estivesse vendo. Não, não. Você vai ter prazer, como a outra contou, de andar na presença dEle. Aí você vai pegando confiança, porque a comunhão traz uma confiança, traz uma segurança tremenda. Isso todos nós precisamos. Vamos agora abrir o coração? Missionário, meu filho de sete anos, constantemente sente dores no peito. Já o levei a especialistas, mas o quadro de dor permanece. Estou achando que o caso dele pode ser algo do mal, e por isso não posso aceitar essa situação. Sou cristã, e já ouvi falar que posso exercer minha autoridade espiritual na vida do meu filho, mas não sei como realizar tal obra e ficar firme. O Senhor pode me orientar, missionário? O pastor já me orientando hoje muito... Isso aqui é uma coisa muito importante, que a gente que leva ao médico, que tem que levar. Missionário falou, um dos cultos que ir ao médico não é nenhum pecado, nenhum erro. Pelo contrário, os enfermos precisam de médicos. Entendeu? É necessário. Você disse que não consegue, vai especializar, talvez não deve diagnosticar nada, mas o que a Bíblia diz diante de Deus? Não há nada oculto que não venha a servir a Deus. Eu não sei a causa dessa dor. O médico não está descobrindo, diz que não tem causa. Pode ser emocional, pode ser psíquico, pode ser espiritual, e eu vejo assim. Então, em nome de Jesus, exija que o mal saia. Olhe para um pastor que crê na oração da fé, que faz em posição de mãos, que vai orar pelo seu filho, que não é falta de fé. Você pode pedir alguém para orar. Agora, é importante você crescer mesmo. Eu não sei o que está no meu filho, mas em nome de Jesus vai sair. E volto especialista e já não vai ter mais nada. Glória a Deus. Fica com essa, vamos dizer, orientação. Agora, pessoal, eu gostaria que vocês vissem um testemunho bonito da nossa TV, a Valdete, lá de Curitiba. Faça testemunho da nossa TV. Eu vim, né, pro Evangelho, eu tinha sede da Palavra. E eu já assisti o missionário nas outras emissoras, né? E quando passava aquela musiquinha lá, a sexta manhã, nesse mesmo canal, ai, me dava uma tristeza, e eu queria aquilo mais, né? Porque eu tenho cinco filhos, e três são homens e estava difícil. Ninguém queria saber do Evangelho, de se casar, principalmente. Alguns moravam juntos. Quando veio a nossa TV, alguns já se casaram, que Deus abençoou ali. E hoje estão firmes, vindo na igreja e se batizaram. Então, a presença do Senhor. A mudança está sendo completa em todos os sentidos. Eu vivo, mas sem a nossa TV, na minha casa, na minha família, e é a salvação de Deus ali, me ajudando o tempo todo. Isso é importante, o que ela fala, eu sempre falo aqui, a nossa TV é um modo de você evangelizar a sua família. Porque a nossa TV tem canais, são 11 canais, entenda bem, da Bíblia, que falam da Bíblia. Canal de oração, SOS espiritual. Canal da Juventude, para os jovens. Mas tem canal, por exemplo, Show da Fé, o missionário de hora em hora, pregando. O que nós temos que fazer? Não podemos deixar apagar a luz de Deus na nossa casa. O que é a luz de Deus? A revelação da palavra. E a nossa TV é isso. Quer dizer, a qualquer hora, só amanhã, eu poderia ter mais um pouquinho. Quando ela viu a nossa TV, ela entendeu. Quer dizer, tem culto o dia todo. Como eu falei, o Show da Fé, um e dois, é de hora em hora, uma pregação do Evangelho. De hora em hora, tem uma pregação da palavra. O missionário é pregando. O canal IIGD, quarta-feira, sexta-feira, eu prego em seis cultos. Nos seis cultos, eu estou ali. Entenda bem. E a pessoa está recebendo na casa dela. Então, é importante não deixar a luz apagar. Não deixar a lâmpada apagar. Deixar sempre a luz de Deus. Quer dizer, a luz, a revelação da palavra. Pois o salmista diz, Salmo 119, versículo 105. Vamos ler junto comigo? Vamos lá. Vai botar ali para você. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Quer dizer, nunca deixar faltar, de maneira alguma. Eu não preparei para você. Não, eu te dou já já. Levítico 24, 2. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para acender-se. lâmpadas como? Continuamente. Quer dizer, nós temos sempre que ter revelação da palavra dentro da nossa casa. E a nossa TV é isso. É levando essa revelação todos os dias. Você está ali, como ela falou, puxa, lembrei até de hoje. Amanhã, nesse mesmo canal, lembra, né, do seriado no mesmo. Ela disse, puxa, mas eu queria mais. Quando veio a nossa TV, ela entendeu isso. A nossa TV é isso. Você pode pedir aos obedeiros depois, a programação, pode deixar o nome e o telefone para o pessoal da nossa TV ligar. Tem aí na mão de vocês? Podem ir lá, por favor. Isso, aí você pega com o obreiro, ou leva para casa, depois você liga. Se eu não ligar, pastor Jaime, papel não precisa devolver não, tá bom? Pode pedir para eles. Você de casa, ligue para o pessoal da nossa TV, 0800-201-4000. Não deixe a lâmpada apagar. Tem que estar acesa completamente com a revelação de Deus. Pois a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sempre tem que ter a revelação. E mais ainda para você, deixa eu lembrar que você pode também contar no site nosatv.tv.br evangelizando a sua família que peça para eles, quer levar para alguém a mesma coisa. Agora vamos ver aqui algo muito importante, pessoal, com missões. Nós vamos mostrar a Argentina, as pessoas sendo alcançadas lá também, pelo amor de Deus. Por favor. A pessoa privada de liberdade por cometer erros em sua vida ao longo do tempo pode se sentir sem esperanças, sem certeza de perdão e até mesmo sem perspectiva de uma vida melhor. Não muito longe, na Argentina, a capital Buenos Aires soma um total de 44 mil detentos, tendo a capacidade de apenas 29 mil. contudo, em meio à prisão, o nosso Senhor Jesus Cristo não se esquece de seus filhos e sua misericórdia se renova a cada manhã para cada um deles. A minha vida era toda escuridão, muitas penumbras e com muita dificuldade. Eu conhecia a palavra de Deus através do show da fé. Eu assistia na cadeia. Erros da minha vida me levaram à cadeia. Eu usava drogas e por meio desse ministério pude conhecer a palavra de Deus. E agradeço muito as pessoas que com o pastor e o missionário R. R. Soares levam a palavra de Deus a todo mundo de diferentes formas. Estou aprendendo mais e mais o que é a palavra de Deus. E agradecido, eu quero incentivar você para que também possa ser parte deste ministério. Muito obrigado. Em o nome de Jesus. O Senhor Deus colocou no coração do missionário Soares a necessidade de criar um grupo de pessoas que com ele irá orar e patrocinar a obra de Deus no mundo. Eu senti o chamado de patrocínio porque através da TV foi que a gente conheceu a Cristo, né? Então tem muitas outras pessoas também que necessitam conhecer a Cristo pela TV também, né? A obra continua e sim também, né? Cada dia cresça mais, né? Esse é o nosso desejo. Estava nu e vestiste-me Adoeci e visitastes-me Estive na prisão e foste-me ver E respondendo o rei lhes dirá Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos a mim o fizestes Deus seja louvado, né? Glória a Deus Você vê lá na Argentina a pessoa sendo alcançada o que essa senhora Fabrícia essa moça disse a Fabrícia assim como eu recebi pela televisão eu quero que o outro receba Você tem ajudado como patrocinador continue fiel Você quer se tornar um patrocinador? Nós colocamos na televisão o QR Code é o aplicativo de informações você pega o celular para tirar uma foto e pega as informações que você pode depositar através do cartão de crédito cartão de débito e principalmente do transferência bancária se você não tem conseguido eu vou dar as contas para você anota aí você printa aí no celular no computador ou anota você está pela televisão pela rádio Bradesco agência 3378-2 conta 29315-6 Itaú 0406 a conta é 42717-9 Banco do Brasil 0472-3 a conta é 62120-0 você tem o Santander 3795 é a agência a conta é 13000021-5 quando for banco diferente tem que dar o CNPJ da Igreja Internacional da Graça de Deus o CNPJ é 30.902.803 barra 0001-00 a pessoa pode depositar até nas lotéricas é doação aí ela vai na lotérica qualquer lotérica diga doação para o show da fé não é a palavra deposita é doação para o show da fé e dá o código 3091-2065 esse código é da Caixa Econômica tanto que a pessoa que tem conta na Caixa nas máquinas da Caixa ela pode também depositar lá tá bom aí depois de depositar a Via Autenticada traz aqui qualquer igreja nossa e você recebe a revista Graça Show da Fé que vem acompanhada de um DVD de mensagem ou a revista Turminha da Graça é como um cartão de agradecimento para você que ajuda a obra de Deus tá bom e você que está assistindo ao programa em qualquer horário conte sua bênção através dos seguintes números Rio de Janeiro 0 prestadora 21 2141 3510 ou 2448 1610 São Paulo 0 prestadora 11 3181 9022 ou 335258 80 agora vamos servir a água para vocês você vai pegar a água não vai beber logo porque nós vamos abençoar pode ter certeza que essa água não foi é mineral não é de bica não é bical também é o copo é descartável é usado só uma vez você vai pegar nós vamos abençoar tá bom pegue com fé no coração antes deixa eu passar testemunhos aqui lembra que oramos aqui o missionário começou a orar depois eu orei Amélia Castro estava com dor no braço esquerdo e saiu após a oração a Clenilce Silva estava com uma opressão no peito e passou após a oração a Sônia Silva estava com dores em todo o corpo e foi curada após a oração Eliane Santos estava com dor no nervo ciático e após a oração a dor saiu Amanda Almeida estava com fortes dores na coluna e após a oração saiu você vê quantas pessoas são alcançadas fora da igreja na hora do nosso Cristo aqui é um extrato só muita gente participando pelo telefone as pessoas ligaram por exemplo Eva Tavares de Curitiba estava com peso nas pernas glória a Deus o que falamos e queimação nas costas saiu após a oração a Maria da Conceição aqui de São Paulo estava com dor no peito e falta de ar foi curada após a oração Tales do Rio de Janeiro estava com uma perturbação na mente e saiu após a oração Carmelina de São Paulo estava com um aperto no peito desde ontem ficou curada após a oração o Carlos Américo de São Paulo estava com dor de cabeça há três dias e saiu após a oração Maria José de Contagem Minas Gerais estava com dor no braço e no peito e nas costas também curada agora vamos ficar de pé por favor faltou alguém pegar água deixa eu pegar aqui a minha isso apresente a Deus agora num ato de fé irmãozinho quando acabar se prepare que algo bom vai acontecer meu Deus tua palavra diz servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão e a vossa água e eu tirarei do meio de vós as enfermidades ó abençoa esta água pai em cada molécula que esteja fogo do teu espírito alguém Deus que está com uma queimação no estômago vai ser curado agora nós oramos por alguém que tem uma doença crônica uma pressão alta uma diabetes alguém que tem cólica constantemente essa pessoa Deus que tem uma produção de gases muito alta no organismo eu oro por alguém Deus que está com uma doença cardiopatia terrível uma cardiopatia grave que poderá levá-la a um óbito prematuro muda essa história pai entra com teu poder Deus entra agora na pessoa Deus que está com pissorice vitílico uma dermatite atópica Deus uma doença autoimune Jesus eu oro pelas pessoas com depressão com síndrome do pânico nós oramos pelas pessoas com sintomas do covid ou que está com covid isolado em casa ou já compodere essa água consagre essa água cada molécula receba fogo do Espírito Santo em nome de Jesus beba com autoridade agora vai vai passando esse poder ou vai envolvendo esta pessoa agora Jesus eu quero essa pessoa levantando a cabeça eu quero essa pessoa voltando a sorrir agora meu irmãozinho minha irmãzinha eu estou unindo a minha fé com a sua fé ou você vai glorificar a Deus hoje ou você vai ser cheio com o Espírito Santo você vai ser tomado pela presença de Deus e esse mal vai estar sendo combatido ou essa herança genética ou diabetes pressão alta essa herança maldita que tem doença no coração traz doença para você a menina falou a mocinha falou toda a família com problema de depressão quantas pessoas estão também com pensamento de morte Deus quantas pessoas estão desejando que a morte chegue eu uno a minha fé com a fé deles levanto a minha voz na autoridade levanto a minha voz no poder que há no nome de Jesus Cristo e eu digo depressão vai embora ou depressão solte essa pessoa ou síndrome do pânico vai embora transtorno de ansiedade sai agora em nome de Jesus eu falo a cardiopatia grave eu falo essa lesão coronária ventricular que causa essa arritmia que faz essa pessoa viver sobressaltada como se ela fosse morrer de repente se como se de repente o coração parasse sai a perturbação na mente conflito em nome de Jesus eu estou exigindo eu estou ordenando vai embora agora não pode isso você é homem de Deus para orar e mandar o mal embora você é mulher de Deus para dizer o mal saia da minha vida você pode orar com determinação você pode orar com convicção que o mal cai por terra agora o mal não resiste quando alguém fala com autoridade quando alguém você pode orar você é homem de Deus você é mulher de Deus pode orar por alguém da família que está doente alguém da família que está enfermo alguém da família que foi desenganado pelos médicos não há distância no mundo espiritual e você que está com a vida toda atrapalhada toda amarrada nós estamos quebrando agora esse domínio das trevas você que está com um filho numa rebeldia muito grande ele é um bom rapaz é uma boa moça mas não está te ouvindo não quer te ouvir ele quer viver do jeito dele não quer ouvir o conselho do pai não quer ouvir o conselho da mãe em nome de Jesus nós quebramos também esse domínio das trevas todo mal toda obra do inferno sai desta casa sai dessa família essa discórdia que está entre pai e filho essa rebeldia que está no filho que está na filha ou essa implicância que está no pai e na mãe nós exigimos que saia a doença que está naquela pessoa que está lá no hospital desenganada pelos médicos que está numa UTI eu exijo espírito da morte saia de lá agora espírito da morte sai da pessoa que está com covid a infecção viral tomou conta do pulmão ela está numa UTI ela está no respirador ela está entubada é o amigo por quem você está orando está funcionando a sua oração creia é o pai dessa moça com aquela ferida na perna que tem que passar pela cirurgia o poder deus passe naquela perna agora passe agora e restaure em nome de Jesus nós exigimos nós ordenamos que toda opressão do inferno que está na saúde que está na família que está na vida financeira que está na vida profissional que está no psíquico que está no emocional saia ainda que seja uma obra de macumba de feitiçaria de bruxaria de magia negra ela é quebrada agora ela é desfeita agora toda opressão do mal toda opressão do inferno está quebrada está desfeita está anulada porque o fogo está caindo e o fogo de Deus está queimando e nós determinamos e nós exigimos que todo mal toda opressão maligna diabólica saia 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 vai embora em nome de Jesus levante suas mãos agora eu quero você numa liberdade muito grande para dar glória a Deus e você vai cantar agora um novo cântico você vai se encher com a presença de Deus aleluia o cálice vai transbordar oh Espírito de Deus se mova no meio da congregação agora eu quero a alegria do Espírito Santo com você nós oramos pelas nações nós atingimos 191 países nós alcançamos 191 nações oh e você agora com amor ora intercede pelas nações feliz é a nação cujo Deus é o Senhor pede-me te darei as nações da terra por herança oh o fim da terra por sua possessão entra na Ásia Deus no Oriente Médio Deus entra Senhor nos países Senhor oh Senhor da África da Oceania Jesus a Europa entra Senhor entra nas Américas então pedimos a Tua benção olha o Brasil que passar por eleições oh Jesus amado abençoe o nosso Pai e agora derrama do Teu Espírito sobre a igreja que ora a igreja que ama essas almas a igreja que intercede pelas nações a igreja que tem paixão pelas almas oh coloca o amor pelas almas em cada coração coloque a paixão pelas almas em cada coração você precisa oh a Bíblia sagrada diz oh que o amor excede todo entendimento eu quero a igreja cantando eu quero a igreja louvando eu quero a igreja adorando oh eu quero a igreja glorificando o Rei dos Reis o Senhor dos Senhores a igreja sendo visitada de uma maneira muito especial a igreja sendo visitada pelo amor pelo poder de Deus eu que peço Jesus batiza com o Espírito Santo os que não foram batizados renova no Espírito Santo glórias e glórias e glórias Ele é grande o Senhor oh grande é o Senhor e o Senhor grande grande é o nosso Deus receba o nosso louvor receba a nossa adoração receba o nosso canto olha que bonito olha que bonito e se envolva também se envolva se envolva agora Senhor meu Deus quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos o céu azul de estrelas pontilhado o teu poder mostrando a criação então então uma canta a ti Senhor quão grande és tu quão grande és tu então minha uma canta a ti Senhor quão grande és tu quão grande és tu tanto apagar nas motas e florestas o passareiro do alegre ouço a cantar olhando os montes vales e campinas em todo ver judeu poder sem paz então minha uma canta a ti Senhor quão grande és tu quão grande és tu então minha uma canta a ti Senhor qual grande és tu qual grande és tu quando eu medito em teu amor tão grande teu filho dando ao mundo pra salvar na cruz perdendo o seu precioso sangue minha alma pode assim purificar então minha alma canta-se Senhor Ele é grande nosso Deus é grande nosso Deus é poderoso então minha alma canta-se Senhor quão grande és tu quão grande és tu olha o lindo e quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste então me transportar adorarei prostato e para sempre quão grande és tu meu Deus sei te cantar então minha alma canta-se Senhor quão grande quão grande és tu quão grande és tu então minha alma então minha alma canta-se oh nosso Deus é grande quão grande quão grande quão grande és tu então minha alma canta-te Senhor quão grande és tu quão grande és tu então minha alma canta-te Senhor quão grande és tu quão grande és tu aleluia oh ele é grande o nosso Deus é grande oh abraça o Deus grande abraça o Deus todo poderoso saiu aleluia 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 você vai cantar isso Jesus vai batizar com o Espírito Santo quem não é batizado Jesus vai renovar e vai dar um cântico novo para você agora Aleluia, 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 aleluia O poder de Deus está caindo aí sobre a tua dor Deus está te renovando, está descendo a unção de Deus sobre você Levante as mãos da glória a Deus, igreja Levante as mãos, diga aleluia Aleluia, 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 aleluia Renova no amor Renova na graça Renova no poder Ele me cantou Ele me cantou Ele me cantou Ele me cantou Aleluia 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 Está bonito, está bonito Toda a igreja Então, minha Uma canidade Senhor Tu é um grande azul Tu é um grande azul Então, minha Uma canidade Senhor Tu é um grande azul Tu é um grande Vamos aplaudir O Deus grande Bem forte Para Jesus Que é digno De toda a honra E toda a glória Vamos lá em cima Todo mundo Só com a alegria Agora Elohim Minha fé É o chatar Jeová Jeová É Jeová E sim Jeová Mas eu dança Lá vem o povo do Senhor Com o santo e vencedor Este é vida Marchando para a vitória Para a glória Nosso Deus Redentou Que a minha Você Que dá valor Baixa Israel Pelo meio Outro A glória Que a minha Que mandou a lança Com a guerra Provetida Que mandou Que tiver O exceio A glória Que vai olhar O céu Agora É só a alegria Vamos celebrar Vamos Vamos celebrar A glória A glória A glória Que tem Pelo amor Que o Senhor Jesus Jesus Toma Vamos Dois Vida Elohim Minha Dona Minha fé É o chatar Jeová É Jeová E sim Jeová 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 Te amar Eu vou Em minha Dona Minha fé É o chatar Jeová 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 E sim Jeová 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 Te amar Lá vem o povo Do Senhor O povo Santo e Vencedor Descreve A gente A gente A glória Para a glória Do nosso Deus Redentou Que a minha Você Já É Nossa Que a minha É Pelo Meio Do Pelo Pão 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 É um som especial Viva a orar no céu Agora é só uma alegria Vamos ceder Vamos dar reta A nossa nossa dor Aquele dia Venceu a morte e ressuscitou Jesus Salva-se Agora Agora é só uma alegria Vamos celebrar Vamos dar reta A nossa dor Aquele dia Venceu a morte e ressuscitou Jesus Cristo Salva-se Amém Glória a Deus Podem sentar por favor Você de cá será bem-vindo Não dê de vir Buscar o poder de Deus A unção de Deus Em nome de Jesus Deus abençoe Voltem no próximo Coto em nome de Jesus 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 Amém. 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 Amém.